Hoje você vê esses caras que estão todos, vamos dizer, nas altas esferas, trabalhando para o Jorge Soros, trabalhando para a Microsoft, eles continuam falando em nome do proletariado, eles são completamente loucos, estão no mundo da lua. Esses intelectuais que ele disse, eu nunca vi gente que estão alienada como eles estão hoje. Eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. Eles não sabem onde eles estão. Então tem essa atmosfera de loucura geral, onde só o que vigora é a auto-persuasão histérica. Os caras não estão se referindo. Quando eles falam de classes sociais, não se trata mais das classes sociais reais. São modelos, estereótipos, que se apossaram do cérebro deles pela auto-persuasão. O sujeito fala, ele mesmo ouve, ele acredita.